Salve, salve nação! Começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, já peço de antemão o seu like e também se inscreva. Canto Rubro Negro rumo a 30 mil. Peço que vocês não percebam o meu olho um pouco vermelho, eu tava coçando, tive de arrumar o quarto aqui, a poeira acabou subindo. Também tive muitas demandas de outro trabalho que eu faço e acabei não conseguindo gravar os três vídeos no dia. Por isso, neste vídeo aqui, eu vou fazer um resumo de tudo o que aconteceu nesta terça-feira, dia 28. Já deixa o like, como eu falei, se inscreva. Canto Rubro Negro rumo a 30 mil. Pra quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago e este é mais um vídeo aqui no Canto. Vamos falar primeiro sobre Didi. Didi não vem para o Vitória. Quem acompanhou o programa Nação Rubro Negra com Anderson Matos viu que eu já havia falado que provavelmente ele não viria. Eu só precisava confirmar, mas já havia sido informado de que Didi não viria e que estava muito difícil. Confira o trecho. Leonardo Santiago, Didi tá certo já, o zagueiro já fechou, vai chegar que dia? Vou lhe ser sincero, eu acho que não vem. Não vem? Acho, não é informação, é opinião. Eu acho. Por quê? Eu acho que não só o Vitória, como metade do mercado brasileiro esperava o Água Santa saindo nas quartas. Sim. E o Água Santa tá na final. E a valorização muda muito. Não tem pré-contrato, não, é? Porque me disseram que não tem pré-contrato, não, que foi de boca. Mas pré-contrato, mesmo que tivesse pré-contrato juridicamente, o cara simplesmente pode... Não tem multa? É, provavelmente não. Meu Deus. Então assim, eu acho que não vem porque ele chegou na final, irmão. Ele tirou São Paulo, ele tirou RB Bragantino e tirou mais alguém que não lembro. Então a valorização tá lá em cima. Às vezes, até vou falar isso sobre o mercado, às vezes a gente tá trazendo um zagueiro destaque do Paulista pra jogar a Série B no Vitória, que é, querendo ou não, um pretenso candidato ao acesso. Não acho que é o caso hoje, mas a gente pode considerar. E aí o cara chega na final do Paulista, o cara desperta o interesse de um time de Série A de meio de tabela. De um Cuiabá, de um Goiás. Então esses clubes que estão na Série A, que muito provavelmente ou vão brigar pra cair, ou vão fazer uma campanha ok. Você meio que ia falar sul-americano, hoje é só você não cair que você vai pra sul-americana. Mas esses times que estão fazendo campanhas estáveis, vamos dizer assim, ou equipes que acabaram de subir, também abrem o olho. E hoje a gente acaba perdendo no mercado. É por isso que eu acho que Didi não deve vir. Didi não vem e Ian Souto esteve já na Toca do Leão nesta terça-feira. Cumprimentou os colegas e tudo mais. Além disso, a gente teve a coletiva também de Diego Fumaça. E o link da TV Vitória está aqui na descrição para você assistir a coletiva, beleza? A operação é a minha característica, eu sou um primeiro volante, né? Mas eu também gosto de sair pra jogar. Tem uma boa marcação, é que nem o presidente falou. Eu vim aqui pra ajudar. Sei que eu tenho potencial pra ajudar o Vitória a subir pra Série A junto com meus companheiros. Então vamos trabalhar forte pra isso. Minha característica sempre foi de marcação forte ali, no primeiro combate. Então, agradecer ao presidente aí, né? Pela oportunidade de estar tomando por essa camisa do Vitória, que é a camisa grande. E tenho certeza que a gente vai fazer uma grande Série B em tudo subir, que é o desejo do presidente, o desejo meu, o desejo dos companheiros da comissão toda. Então vamos fazer um grande trabalho. Quando o presidente do Vitória te liga, você não tem como optar pra não ir, né? Vitória é time grande, né? Como o presidente falou, Vitória ficou muito tempo na Série A, né? E tenho certeza que vai ser um dos times que vai subir. Então não tem como dizer não pro Vitória. E nós temos algumas novidades. Se você também acompanha o Canto Rubro Negro, você sabe que eu já vinha falando há um certo tempo que não se preocupasse que Dunkler não iria jogar. Falei aqui, eu duvido que Dunkler vai jogar, eu duvido. Vocês podem ficar tranquilos. E acabou que Dunkler, muito provavelmente, está realmente de saída do Vitória. É bom lembrar que ele quase foi para o Vila Nova, porém, de acordo com o que foi noticiado, o próprio jogador preferiu ficar em Salvador. Porém, agora, Dunkler, de fato, não jogará. E também sabe que ele não faz parte dos planos de Leocondé e não faz parte dos planos da diretoria. Com isso, o Vitória cansou de esperar por Didi, assim disse Fábio Mota, de acordo com o jornalista Luiz San Martín, e trouxe um zagueiro que foi tentado. Wagner Leonardo foi tentado em dezembro. Eu fiz uma live aqui, 6 de dezembro, e falei sobre isso. Confira também. Um dos zagueiros canhotos que o Vitória tentou, inclusive, acho que foi até eu joguei no Vitória que botou no Twitter, o Vitória realmente tentou, foi Wagner Leonardo. Muito bom, muito bom. Porém, proposta de fora, Portugal, perdemos. Muito bom, eu lembro dele do Náutico, ele depois foi para o Santos, foi para o Cruzeiro. Muito bom zagueiro. Vitória tentou e tentou bastante. Mas proposta de Portugal, não dá para competir, né, galera? Não dá para competir com o Euro, é a realidade. Uma pena. Pois é, a informação de Wagner Leonardo foi inicialmente divulgada por Anderson Matos, no canal do Dinâmico, e confirmada também por Wilton Matos, da Sociedade. E o Canto Rubro Negro confirmou que realmente tudo indica que Wagner Leonardo será um zagueiro do Vitória na Série B. Muito bom zagueiro. Para mim, uma das melhores contratações do ano, tá? Contando a primeira janela, né, ali no final do ano para janeiro, e contando essa agora do Vitória, entre aspas, para mim, uma das melhores contratações do Vitória, é bom que se diga. Wagner Leonardo tem 23 anos, estava no Portimonense, como eu falei, em dezembro tinha proposta de fato de Portugal, e subiu com o Cruzeiro. O Vitória foi bem no Náutico, inclusive fez dupla com Camutanga, jogou também no Santos e no Fortaleza. É um excelente zagueiro, canhoto, inclusive, de 1,86m. Para mim, como eu falei, das melhores contratações do Vitória no ano, espero que isso se concretize dentro de campo. Pois é, Dunkler muito provavelmente não joga mais com a camisa do Vitória, o Vitória desistiu de Didi, está praticamente acertado com o Wagner Leonardo, e tem uma novidade também sobre o Matheus Gonçalves, o ponta. Matheus Gonçalves saiu, pelo menos onde eu vi primeiro, foi na página PegaLeãoSV, falando que o Vitória voltou a ter interesse. E eu também falei aqui no Canto Rubro Negro, abri uma live para isso, caso você não tenha visto, falando que o Vitória já havia tentado o Matheus Gonçalves, e que o salário estava muito alto, mesmo dentro do teto do Vitória. Porém, como o Matheus Gonçalves, mesmo assim, continuou sem jogar, imagino que o Vitória continua tentando, tá? É um bom ponta, depois eu vi também que Luiz Sammartin falou que a prioridade do Vitória é Matheus Gonçalves, e agora eu trago uma pequena atualização para vocês. Por enquanto, não tem a menor chance dele vir, obviamente, por quê? Porque o América Mineiro está nas finais do Mineiro. Apesar de Matheus não estar jogando por lá, a primeira partida é dia 1º de abril, a segunda é dia 8º de abril, ou seja, o Atlético não quer negociar e o presidente está realmente dificultando. Acho que Luiz Sammartin também falou sobre isso, e o presidente está realmente dificultando. Não entendo por que dificultar a saída de um atleta que não vem jogando por conta das finais, mas ao mesmo tempo, por ser final, vai que precisa dele, né? Matheus, pra mim, seria um ponta pra chegar e agregar, chegar e ser titular, mas é uma contratação muito difícil, a gente sabe disso, eu falei isso, em outro momento que o Vitória tentou e não conseguiu, tá tentando de novo, tomara que seja como aconteceu com o Wagner Leonardo, né? Onde o Vitória tentou em um primeiro momento e não conseguiu, e depois acabou trazendo o atleta. O que é que você achou dessas informações? Imagino eu que a maioria gostou do fato de Dunkler estar, de fato, de saída do Vitória. Imagino que a maioria gostou da contratação de Wagner Leonardo, pelo menos quem conhece o atleta sabe que é um atleta que, pra mim, entrega bastante na Série B. A desistência de Didi, como eu falei no programa de Anderson, já era esperada pela demora, ele acabou chegando na final do Campeonato Paulista, acabou se valorizando, e isso acabou, de fato, acontecendo. Ah, e antes que eu me esqueça, o Luiz São Martins também falou sobre a situação de Giovanni Augusto. Ele disse que está tudo certo entre o jogador e o clube, mas o presidente do Guarani está empurrando o negócio. Se não chegar até quinta-feira, ele não será integrado ao elenco nesse primeiro momento. O que o Vitória tinha pra fazer foi feito. Inclusive, não duvido que o Vitória contrate mais jogadores, mesmo depois dessas informações, tá? O que é que você acha? Eu, particularmente, acho que Matheus Gonçalves e Wagner Leonardo poderão subir de muito nível da nossa equipe. Acho que Giovanni Augusto vai compor, tá? Não vejo ele como pegando a camisa 10, de repente, de Diego Torres. Acho que ele pode compor, mas pra ajudar, de fato, chegar e vestir a camisa, é Wagner Leonardo e Matheus Gonçalves. O que é que você acha? Lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 29, às 19 horas, vai ter o feirão do Somais Vitória. Eu estarei lá presente. Você poderá ver algumas novidades, obviamente, com relação aos planos de Somais Vitória. Terá um bom desconto. E, além disso, você também poderá comprar um daqueles Copos Stanley, que a gente divulgou no Instagram do Canto Rubro Negro. Se você não viu, é só clicar em arroba Canto Rubro Negro. Pra quem é membro, meu muito obrigado. Pra quem é inscrito também, meu muito obrigado. Vocês ajudam aqui demais o canto. E a gente continua no trabalho. Qualquer novidade, vocês já sabem, a gente solta aqui. Tamo junto. Mais uma vez, obrigado. Deixa o like e canto rumo a 30 mil. Um abraço. Um abraço.